E aí, galerinha, como é que é? Aloha! Seguinte, tô aqui ancorado aqui no Frente do Cais, Frente do Centro Histórico. Eu tenho que ir ali na cidade resolver um probleminha, ó. Quando eu fui passar o Sebastião ano passado, eu não quis ir sem extintor, porque o extintor que eu tinha aqui tava vencido. E eu já tava errado de que tá indo pra lá, porque eu só posso navegar uma milha da costa. E pra poder passar ali a ponta da Joatinga e tal, Ponta Negra, não é prudente. Então, a gente tem que abrir mais longe da costa. Então, eu já tava navegando errado, porque nem minha carta e nem meu barco permite. Eu ir lá, assim, fazendo o que eu fiz, né? E pra fazer do jeito que permite, não é seguro. Então, aí eu comprei esse extintor que acabava em dezembro. A validade dele. E aí, esquecido. Aí, onde? Veio aí o Davi com as filhas dele, mó barato. Pô, gostoso pra caramba. É mó, velejamos muito. Batei um vento legal, velejamos muito. Eles curtiram muito o mar também. Foi muito legal. Batei mó outros papos, meu. Legal, trombar gente boa, né, meu? Que tem assunto, né, velho? Que tem gente que a gente encontra e fica contando o que que tem, né? E aí, eu não tenho nada. Vamos conversar sobre o quê? Escutando a pessoa falar tudo que ela tem. Que ela... Enfim, aí, tô eu... Na última parada, na última parada, na última parada, a marinha me... Eu tava ancorado, a marinha colou, botão lindão. Tá mó cuidado, mas é lindão. Quer dizer, mó cuidado não, é uso, né, velho? Os caras tem que ganhar equipamento novo aí, velho. Tá zoado lá. Zoado assim, tá bom. Mas vai os bagulho quebrado, assim. Você vê que é desgaste do uso mesmo, não é mal cuidado, assim. Não vai ainda entender que... Foram que os caras cuidam mal do bagulho, não é isso. Vai estar na hora já de renovar. É isso que eu quis dizer. Aí, tá tudo certinho, mas meu extintor venceu o desenho, velho. Aí eu tomei uma notificação. Ó, pra você ver. Se fosse... Se fosse... No trânsito. Em terra. Eu já ia tomar uma multa. Entendeu? Já ia tomar uma multa. A não ser que o cara... Né? Mas... O cara foi me dar uma notificação. Aí eu tenho oito dias pra ir lá, trocar de extintor. Levar, anexar na minha notificação a nota fiscal do extintor novo. E lá, nos caras lá. Não sei o nome lá do bagulho. Capitania. Entendeu? Na delegacia aqui de Capitania dos Portos aqui. E levar o bagulho lá. E escrever atrás ali na... Observações. Sei lá qual que é que tá escrito ali. Que você vai lá e coloca. Ó, pá. Eu me lembro de tomar a notificação. Mas já tá aqui, anexado. Aquisição do novo extintor. Tal. Né? E aí... Segundo o moço lá, o sargento, que eu não li o nome dele. Só vi sargento assim. Mas não li o nome dele. Também não tem por que ficar, né? Cara super educado. Pessoal tudo bacaninha na deles lá. Não ficaram tirando o ano com a minha cara. Não ficaram folgando. Nada. A maior educação legal, né? Aí, os caras... Ele falou isso aí pra mim. Ele falou, ó. Se você fizer desse jeito, é pouco provável que o senhor seja multado. Enquanto isso, o senhor não pode ficar circulando com o barco. Seu barco está... Se você ficar ancorado lá onde o senhor mora, beleza. Então, eu vou fazer logo esse corre aqui. Já vou levar o bagulho logo lá na capitania dos portos. Aí, quando eu sair daqui, eu já tô com tudo em cima, né? Verdade? A hora que eu tiver que sair daqui. Porque eu tô ancorado. A hora que eu tiver que sair daqui, já tô com o barco liberado. Pra navegar. E aí, sim, vai tá tudo certo. Mas eu tenho que ir ali atrás agora do extintor. Ih, meu. Puta, meu. Onde foi da hora, viu? Ola com o brother e tal. E é interessante, né? Interessante que... É... Eu não entendo, assim... Exatamente. O porquê, né? Mas a galera chega e... Pô, vamos fazer o bagulho e bombar? Não sei o que. Você pode fazer assim. Pode fazer assado. Não sei o que lá e tal. Pô, galera. Valeu mesmo, cara. Eu amo vocês. Mas eu... Eu, assim... Eu tô trabalhando no íntimo bom, cara. Tá bom? Né? Eu tenho um pouco de... Eu tenho um pouco de... 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 Receio, assim... De como vai ser no inverno, né? Fora de temporada. Apesar de Paraty ser uma cidade diferente nesse sentido. De receber turismo, assim... Praticamente direto. Até porque o clima aqui no inverno, pelo que eu vi, é tranquilaço. Muito bom. E... Mas fora isso... Tá da hora, cara. Sabe? É... Eu não... Eu não... Eu não tenho pretensão, assim, de... Pode parecer vadiagem, né? Desculpa aí se ofende alguém, né? Mas eu não... Não acho que... Que tenha que trabalhar todo dia. Entendeu? Trabalhar de acordo com a necessidade, mano. Né? E com os planos. Tipo, eu tava querendo comprar de bote. Aí eu dei uma ripada. Trabalhei um monte de dia. Seguido. E saía... Saía cliente... Do pernoite. Já entrava do passeio. Saía do passeio. Já entrava do pernoite. Então... Por quê? Porque eu queria comprar o bote. Agora eu tô pensando de dar uma outra ripadinha. Pra ver se eu compro um motor pro bote. Mas fora isso, cara. Né? Eu não tenho... Talvez eu devesse... É... Tipo, pegar... Sei lá... No mínimo uns dois, três passeios por mês aí. E guardar, né? Pra um eventual emergência. Pra saber, né, cara? Pô, dá um desacerto aí. Um azar. Caiu um mastro. É... Acontece alguma coisa que eu tenho que fazer uma manutenção cara no barco. Ou até ter que comprar, de repente, outro barco. Não vai saber, cara. Mundo, né? Então, eu acho que eu tenho que realmente, nesse sentido aí, fazer isso. Mas fora isso, mano. Não tem, sabe? É... Tipo... Eu fumo nos meus vídeos. Eu falo do jeito que eu quero. Por quê? Porque já aí, cara. Eu já seleciono, sabe? O pessoal que vai vir aqui. Sabe? O nego não vai vir aqui e ficar fazendo careta pra mim. Porque eu tô fumando, porque ele já viu que eu fumo. Se ele resolveu vir, ele tá ligado que eu vou fumar, mano. Entendeu? Ele não vai ficar fazendo careta pro jeito que eu falar. Pro meu... Pro meu... Pro meu palavreado. Porque ele já tá vendo o vídeo, mano. Entendeu? E aí, eu já seleciono os malas, os chatos. Já não vem, mano. Entendeu? Não precisa vir. Eu cheguei até aqui sem vocês. Não preciso de vocês. Chato. Entendeu? Só os gente boa. Já são bacana. Aí é prazeroso. Você recebe. Chega na hora de... Várias vezes. Várias vezes. Se vocês pudessem sair perguntando aí pro pessoal. Várias vezes. O nego desce do meu barco ali. Eu dou tchau, mano. E aí, o cara... Ô, eu tenho que te pagar. Tá ligado? Porque aí eu saio feliz, mano. Eu saio. Eu fico à vontade no meu barco. É meu barco. É minha casa. Aí eu não vou fumar. Aí eu não vou... É... Vou ficar... É igual eu tinha que ficar dentro aí pra ficar lá. Ficar falando que nem um... Um Nutellinha. Eu nem gosto de falar assim. Entendeu? Então, cara. O que que acontece? Tô as pampas. Sabe? Não, não, não. Cheguei até aqui, velho. Então... Não quero, velho. Não quero ficar sem fumar meu cigarro. Sem tomar meu café, ó. Boto lá do meu lado, lá, meu. No cockpit. A garrafa térmica. Cafézinho. Nó cigarro. Isso que ele já era, mano. Sabe? Não gosta. Olha o tamanho do barco. Tem sete metros. Eu vou fazer fumaça aqui atrás. Senta lá na proa. Lá do barco. Lá, mano. Entendeu? Senta lá, velho. Deixa eu fumar meu cigarro em paz aqui. Vai curtir o rolê lá na proa do barco, mano. Tomar o vento na cara lá. Nem vai ver a fumaça do cigarro. Porque o vento vai pra trás. A fumaça vai pra trás. Ela não vai pra frente lá na proa. Então vai lá na proa, mano. Entendeu? Então... Ou não vem no barco. Pronto. Entendeu? Agora não tem cabimento eu dentro do meu barco. Né? Querendo me livrar dessas coisas chatas que traz o compromisso de conseguir dinheiro, né? Que é chato, mano. Você chega num lugar e você tem que ficar cheio de... Né? Ninguém pode saber da sua vida. Porque a pessoa pode achar que você é um mau caráter. Porque você... É... Sei lá. Vou entrar nesse mérito, não. Você entendeu? Cara, pode achar que você é... Então, você tem que ficar cheio de... Entendeu? Concordando com coisa que você não concorda. Certo? É... Falando coisa que você não falaria. Né? Porque você não concorda. Mas você tem que concordar. Porque você precisa daquela porra, daquele dinheiro, mano. Então você tem que ficar aguentando aquele pau no cu. Falando bosta. E você concordando. E pensando. Que coitado. Mas fazer o quê? Preciso do dinheiro, filha da puta. Entendeu? Agora que não, mano. Eu não quero. Eu não quero trabalhar. Eu não quero receber você aqui por causa do seu dinheiro, mano. Entendeu? Eu preciso da grana. Todo mundo precisa. Né? Olha lá. Vou ter que comprar a porra do extintor. Vou precisar de grana. Né? Então... Se eu não tenho grana, não posso trocar. Não posso andar pro barco. Então não adianta nada. Então a gente precisa do dinheiro. É uma merda. Mas só que é o seguinte. Eu não quero. É horrível. Eu me sinto... Sei lá. Não posso nem falar que eu me sinto uma puta. Porque eu não sei como uma puta se sente exatamente. Mas imagino que seja dessa forma. Quando eu sou obrigado a ficar fazendo o que eu não quero. Falando o que eu não... Ou concordando com coisas que eu não quero. Não concordo. Não fumando meu cigarro. Falando de um jeito que não é o meu jeito. Só porque eu preciso da porra do dinheiro. Eu não quero, mano, mais. Entendeu? Não quero mais. Eu quero ganhar meu dinheiro honestamente. Eu sei, né? Eu mesmo, velho. Entendeu? Então é isso, mano. E eu quero esse ritmo. Tá bom. Outro dia eu saí com quatro. Aí a moça perguntou. Você vai sair amanhã? Eu falei. Nem amanhã, nem depois da manhã. Já vou fechar. Já fechei a agenda. Por quê? Porque eu já tô saindo com o barco cheio hoje. Já é dinheiro que eu tava... Eu recebo hoje o dinheiro que eu recebi aí do governo durante a pandemia, mano. Que eu entrei nessa parada do governo aí e recebi, mano. Entendeu? Não tem outra fonte de renda? É isso aí mesmo. E passei. Entendeu? Então, eu faço num dia mais dinheiro do que eu recebi pra passar um mês. Vamos dizer assim. Entendeu? Durante todo o ano e quase. E aí eu vou ficar... Agora não, mano. Já deu uma ripada esses dias aí. O bote tá pra chegar. Já comprei. Você entendeu? Tá. Deixa eu dar uma relaxada agora. Depois eu pego firme de novo. E assim que é, mano. Vou ficar... Sabe? E vou fumar, meu. Cigarro. No vídeo. Aqui. Quando você estiver aqui. Se um dia você vier pra cá. Vou, cara. Porque eu tô na minha casa, mano. Entendeu? Se quiser vir compartilhar comigo na minha companhia, na minha casa. A gente dá um rolê de barco. Mostrar pra você a Baía de Paraty. Vai ser mó prazer. Entendeu? Mas eu não vou deixar de fumar o meu cigarro. Ou fumar um a cada sei lá quanto tempo. Quando você pular lá na água e estiver longe. Entendeu? Se me der vontade no meio do caminho. Não vou ficar falando palavrão. Não vou ficar dependendo da pessoa, da conversa. Mas se a pessoa também for do mesmo jeito que eu, a gente vai falar palavrão junto também. Se não, eu vou educadinho. Trabalho a venda inteira dentro de hípica. Conversando com as pessoas de forma civilizada. Usando um vocabulário sem gírias. Mais formal e tal. Então, eu vou tatear. Vamos vendo. Cada um chega aqui. Eu procuro deixar as pessoas à vontade. E aí, cada ambiente a gente... Também não sou nenhum retardado. Vou ficar falando bostas, tá ligado? Mas, apesar que algumas pessoas já pensaram nisso. Ou pensam nisso, né? Mas, enfim. E é isso aí, galera. Tá da hora. Ontem eu testei a loninha lá, meu. Depois eu vou enrolar ela. Vou dar uma mostrada nela com ela enrolada. Pra você ver que da hora. Funcionou bem. Massa. Facilidade na hora de armar. Facilidade mais ou menos na hora de fechar. Mas, também não é nada... Nem um bicho de sete cabeças, não. Muito legal. Da hora. É isso aí. Fazer esse corre aí do extintor. E tal. Depois eu tenho que fazer um outro correzinho aí. Daquele motor do Bruno lá. Porque eu vou pra São Paulo amanhã. E eu quero deixar esse bagulho resolvido. Depois eu conto aí. Como é que ficou. Firmeza? É nóis, galerinha. Aloha! E aí Tchau! Vamos lá.